Olá, eu sou Ivan Lima e hoje eu trago alguns fatos muito interessantes sobre um dos maiores cientistas da história, Albert Einstein. Com certeza você já ouviu falar dele, ou na escola estudando a teoria da relatividade, ou até mesmo na televisão e na internet. Você já deve ter visto a famosa foto em que ele aparece com a língua para fora ou ter ouvido em algum lugar uma ou duas frases ditas por ele. Sem sombra de dúvidas, Einstein foi um dos grandes gênios da física. Depois de suas contribuições intelectuais, o mundo nunca mais foi o mesmo. Sobre isso, provavelmente, você deve saber de algo. Mas e sobre sua vida pessoal? Como foi sua vida amorosa? Será que Einstein fez tudo sozinho? Existe uma pessoa que talvez você não conheça, mas que foi parte significativa da vida do cientista. O nome dela era Mileva Mariti. Os dois ingressaram juntos na faculdade de física e matemática, na Universidade Politécnica de Zürich, na Suíça. Colegas no curso, Mileva e Albert se tornaram amigos. Até começaram a trocar cartas de pessoas apaixonadas e poemas. De uma forma bem curiosa, Einstein também desenhou o próprio pé para que a amiga fizesse um par de meias de tricô. Foi assim que a história de amor do casal começou. A Albert e Mileva viveram juntos por muitos anos, mas passaram por um período muito complicado e a relação dos dois ficou conhecida pelas regras que o cientista apresentou para sua esposa. Só que antes de falar sobre o casamento, precisamos conhecer um pouco da história de cada um dos dois. Albert Einstein veio de uma família de origem judaica e passou boa parte da infância em Munique. Na escola, não era considerado um bom aluno, mas também não era o pior. Digamos que o grande gênio da Física, quando criança, era considerado apenas um aluno mediano. Apesar disso, sempre demonstrou interesses pelas ciências exatas. Foi durante sua formação em Física e Matemática que ele conheceu a sua primeira esposa, Mileva Marity. O cientista concluiu sua graduação no ano de 1900, mas diferente do que nós imaginamos, ele não se destacou entre os melhores. Nada. Isso porque, apesar de receber notas altas, o cientista costumava faltar às aulas para estudar temas que ele considerava mais interessantes. Depois de formado, Einstein ficou desempregado durante alguns anos e não conseguiu o cargo de professor assistente que almejava na época. Fora do meio acadêmico, o cientista acabou trabalhando no departamento oficial de patentes de Berna. Mesmo assim, ele não abandonou seus estudos e pesquisas. No ano de 1902, iniciou o doutorado na Universidade de Zurich. No final do curso de doutoramento, em 1905, Einstein publicou quatro estudos que mudaram a sua vida e a história da Física do século 20. O impacto das suas pesquisas para a compreensão do universo fizeram dele um dos cientistas mais conhecidos do mundo. No ano de 1908, ele conquistou o cargo de professor na Universidade de Berna. A trajetória e o nome de Einstein são bem conhecidos. O mesmo não acontece com Mileva Marit. Nascida na Sérvia no ano de 1875, ela pertencia a uma família rica. Por isso, conseguiu se dedicar aos estudos. Desde pequena, mostrou sua paixão pela ciência e era considerada uma garota brilhante, apesar de ser muito calada e fechada. Na época, as mulheres não possuíam as mesmas oportunidades de entrar para a vida acadêmica que os homens. Por isso, foi necessário que o pai de Mileva pedisse autorização ao ministro da Educação Sérvio para que a filha frequentasse as aulas de Física. O ano era 1892 e essas aulas eram destinadas aos homens. Como única mulher na turma, Mileva Marit enfrentou dificuldades. Apesar de tirar notas altas, quando estava quase se formando no ano de 1900, ela foi reprovada por causa do seu teste na modalidade oral. Reprovada novamente no ano seguinte, Mileva nunca se formou. Mesmo sem um diploma, ela contribuiu bastante para a Física Moderna. Como companheira de Einstein, costumava revisar os seus cálculos, pesquisar dados científicos e discutir com o esposo sobre suas ideias e teorias. Depois de se apaixonarem na faculdade, Albert e Mileva continuaram juntos. Porém, a mãe do cientista não aprovava a união dos dois. Mesmo assim, eles namoraram e se casaram. Juntos, enfrentaram alguns problemas acadêmicos e pessoais. Apesar das contribuições científicas de Mileva, seu nome é pouco conhecido. O casal chegou a publicar um artigo científico produzido em conjunto, mas apenas Einstein assinou a autoria do trabalho. Enquanto isso, no ano de 1902, tiveram uma filha chamada de Lyssel. A criança nasceu na Sérvia, enquanto Albert estava na Suíça. Pouco sabemos sobre Lyssel. Na verdade, a sua existência só foi identificada após 1986, quando vários documentos sobre a vida do cientista foram descobertos. Provavelmente, a falta de informação sobre a filha tem relação com o fato de que os dois não eram oficialmente casados. Naquela época, ter filhos fora do casamento era muito mal visto pela sociedade. Pesquisadores da biografia de Einstein acreditam que Mileva pode ter deixado a filha na Sérvia, com outra família, talvez. Outra possibilidade é de que o casal tenha entregado a criança para a adoção. E existe também a chance de que Lyssel tenha morrido apenas com dois anos, com escarlatina. Apesar da triste história da primeira filha, os dois se casaram oficialmente no ano de 1903. Nessa época, nasceu Hans Albert, o segundo filho do casal. E anos depois, tiveram o terceiro filho, Eduardo, que nasceu em 1910. Antes de ser um cientista conhecido, Mileva e Albert tiveram uma rotina difícil, conciliando o trabalho diário para o sustento da família com os estudos e pesquisas durante a noite. Quando os artigos de Einstein foram finalmente publicados e seu trabalho reconhecido pela academia, o cientista passou a atuar como professor universitário. Sua pesquisa lançou base para uma nova área de estudo na física, a relatividade restrita. Contribuiu também para a compreensão de fenômenos importantes, como o efeito fotoelétrico, o comportamento das ondas gravitacionais e a relação entre energia e massa inercial. Por causa de suas descobertas, Einstein ganhou o prêmio Nobel no ano de 1921. Após 31 anos da morte de Einstein, em 1986, foram encontrados vários documentos que revelavam aspectos da vida profissional e particular do cientista. Uma década depois, foram leiloadas muitas muitas de suas cartas que estavam guardadas no cofre de um banco em Berkeley, nos Estados Unidos. Graças à publicação do livro Listas Extraordinárias de Sean Usher, hoje em dia a lista de exigências de Einstein para Mileva se tornou conhecida pelo público. A lista encontrada em cartas que Einstein escreveu para Mileva, em 1914, estipulava as seguintes condições. Que minha roupa esteja sempre limpa e em ordem. Que eu receba minhas três refeições normalmente em meus aposentos. Que meu quarto e meu escritório estejam sempre bem arrumados. E, principalmente, que minha escrivania seja usada apenas por mim. Em outro pedido bem estranho, e que demonstra como o casamento dos dois tinha se tornado apenas um compromisso formal, sem relações amorosas e românticas, Einstein escreveu Você se absterá de quaisquer relações pessoais comigo, a menos que sejam absolutamente necessárias por motivos sociais. Sobretudo, você abrirá mão de minha companhia em casa e de sair ou viajar comigo. Rapaz! Na sequência de sua lista excêntrica, o cientista, de forma seca e objetiva, deixou bem claro. Não esperará nenhuma intimidade de minha parte, nem me repreenderá de forma alguma. Parará de falar comigo quando eu lhe pedir. Sairá de meu quarto ou de meu escritório imediatamente e sem objeções quando eu lhe pedir. Para concluir sua lista, Einstein pediu Você se comprometerá a não me depreciar com palavras ou atos diante de nossos filhos. Como deu pra notar, a relação dos dois não andava muito bem. Porém, nem sempre foi assim. Uma vez que o casamento começou a se desfazer a partir de em 1912, quando Einstein iniciou um caso extraconjugal com sua prima Eza Loventai, com quem se casou muito tempo depois. Albert e Eza se corresponderam por muito tempo em segredo, mas em 1914 ele aceitou um trabalho em Berlim para ficar mais perto da amante. Foi nesse mesmo ano que Einstein escreveu a lista de exigências para a esposa, que eu acabei de contar pra você. Nas suas correspondências com Eza, o cientista fazia comentários sobre a esposa. Dizia que ela era uma criatura hostil e sem humor. Pior ainda, que me leva era uma funcionária que não podia demitir. Olha só! Em 1914 eles se separaram, mas só oficializaram alguns anos depois. Mesmo assim, o processo de separação não foi fácil. Para que me leva Marit assinasse os papéis do divórcio, Einstein prometeu que se ganhasse o prêmio Nobel, a sua ex-esposa receberia integralmente o valor da premiação. Em 1922, depois de receber o Nobel no ano anterior, o cientista cumpriu sua promessa e repassou o prêmio para me leva. Apesar disso, Einstein não enviava com regularidade a pensão para sua ex-mulher. Por isso, ela passou a dar aulas particulares para cuidar dos filhos. A sua situação financeira ficou ainda pior quando o terceiro filho do casal foi diagnosticado aos 22 anos de idade com esquizofrenia e precisou ser internado em um hospital psiquiátrico. Os dois chegaram a trocar correspondências no final da vida, quando Einstein morava nos Estados Unidos, mas nunca reataram o relacionamento. Me leva morreu em 1948, aos 72 anos de idade, e o famoso cientista em 1955, aos 76. E apesar das polêmicas na vida privada, os dois deixaram um grande legado para a ciência e para a humanidade. Espero que tenha gostado da história da lista de exigências de Einstein. Até a próxima, fiquem com Deus. Tchau!